Na questão de, usavam de uma forma desordenada, não usavam com propósito evangelístico. Aí eu pergunto para os irmãos, por que, Miguel, você está falando que o dom de línguas é com propósito evangelístico? Os irmãos se lembram que o dom de línguas desceu quando? No dia de Pentecostes. Mãe, se ela não responda que eu falei escarceira hoje, Marcos, isso só vê. Por favor, também não responda que todo mundo sabe que você só vive lendo e lendo e lendo. A minha mãe também já sabia. Eu quero perguntar para os irmãos, o que é Pentecostes? Pentecostes, irmão, era uma festa, né? Exatamente. Pentecostes era uma festa. Festa do quê? Vai, Marcos, continua. Agora começou, vai embora. Festa, festa... Era uma festa onde o povo de Israel comemorava as primícias do cultivo da cega, da cevada, essas coisas. Isso foi o mandamento de Deus, lá no Antigo Testamento, em Êxodo 24, os irmãos vão poder ver isso. Que Deus manda o povo comemorar aquilo que eles plantavam e colhiam. Aí, calma, vou chegar lá. O que tem a ver isso com o livro de Pentecostes? Havia um mandamento, em Levítico 23, versículo 22, que Deus dizia que o povo de Israel, nesse período de colheita, eles tinham que deixar uma parte do que eles produziam para o povo pobre e para o povo estrangeiro. Para o povo pobre e para o povo estrangeiro. Eles tinham que deixar uma parte da colheita. Os irmãos vão ver que isso no livro de Huth é muito usado. Huth se prevaleceu disso. Ela colhia aquilo que, na época do período de Israel, deixava. Isso era para o povo pobre e estrangeiro. O Espírito Santo desceu no dia e na época de Pentecostes. O nome Pentecostes mudou, era a festa da cevada e da cega. Mudou porque o Império Grego, quando dominou o mundo, eles tiveram muita influência na cultura judaica. Então, o nome Pentecostes quer dizer 50 dias depois da Páscoa. Essa festa durava sete semanas. E vinha muitos estrangeiros para Israel naquele período. Então, o Espírito Santo, quando não era nada bobo, aproveitou essa ocasião que teria muitas pessoas estrangeiras e onde ia começar a evangelização mundial para começar a batizar a igreja. Os irmãos vão ver em atos que, quando as pessoas foram batizadas em línguas, os estrangeiros que estavam lá no meio da festa, vendo aquilo, eles ficaram admirados pelo fato de os homens sendo galileus. Galileus por quê? Naquela época, galileu era sinônimo de pessoa pobre, burra, que não entendia de nada. Pessoa de segunda classe. Eles sendo galileus, estavam tendo naquele momento, naquele ápice, o dom de falar em línguas no próprio idioma deles. E coisas referentes a Deus. Foi por isso que serviu o dom de línguas naquela ocasião, no dia de Pentecoste. Deus, como não era nada bobo, aproveitou a situação. O povo vai vir para a festa, o povo estrangeiro vai vir colher, eu vou batizar a minha igreja, eles vão falar em línguas, e o povo estrangeiro vai ver meu povo falando em línguas estranhas, sem ter estudado, sem ter feito curto, sem ter feito nada, e o povo estrangeiro vai ver. E nesse dia Pedro pregou e três mil pessoas se converteram ao Senhor. Aí agora eu quero chegar na questão da igreja. O que isso tem que ver com a igreja? O que Paulo quis tratar na igreja? O dom de línguas, ao que o povo da igreja de Corito pensava, eles queriam falar alto, tudo bem, mas isso não trazia edificação para o povo que era convertido dentro da igreja. A não ser que houvesse interpretação. Então, eles tinham que se preocupar mais com a palavra, com mais a profecia e com aquilo que viesse discernimento para o intelecto. Eu vou explicar melhor em versículo 6. E agora, irmãos, se eu vos ter convosco falando línguas estranhas, versículo 6, irmão, 14, E agora, irmãos, se eu vos ter convosco falando línguas estranhas, que vós aproveitaria se vós não falasse, ou por meio da revelação, né? A revelação, todo mundo entende, é algo que, por exemplo, quando o Marcelo está revelando algo, não precisa de nenhum intelecto. Ele está falando normalmente no livro português, bem claro. Ou da ciência. Essa ciência quer dizer doutrina. A palavra que eu estou pregando aqui. Ou da profecia, ou da doutrina. Isso que a pós-lupol está falando. Versículo 13. Pelo que fala língua estranha, ore para que possa interpretar, porque se ora língua estranha, meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que o impós-lupol está zelando é pelo entendimento da pessoa. Você tem que entender, porque é um entendimento que vai te dar uma consciência do que é Deus, do qual você tem que se conduzir, O apóstolo Paulo vai mais adiante, no versículo 18. Ele fala, dou graças a meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Ele não está falando isso para saber. Todavia, eu antes quero falar, na igreja, cinco palavras, na minha própria inteligência, para que também possa instruir os outros do que dez mil palavras em línguas desconhecidas, a não ser que haja interpretação. A não ser que esteja edificando a mão da pessoa por intermédio da interpretação. Do contrário, ele vai explicar como se deve se conduzir um culto na igreja. Os irmãos vão ver agora, a partir do versículo 26, o tema diz, A necessidade de ordem no culto. Ordem que muitas vezes é confundida com aquela coisa jogada, Deus dará. Olha só que eu aposto para o Paulo. O nome de Jesus preste bem atenção. Versículo 26 do 14 diz, Que fareis, pois irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo. Salmo é a palavra. Tem doutrina, pregação, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, ou quanto muito, três. E, por sua vez, haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale dois ou três profetas. E os outros, olha só, julguem. Mas se o outro, que estiver sentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque a igreja era tão rachada e problemática que até nisso tinha problema. Já pensou? O Marcelo vai entregar a revelação, levanta a ele, cala a boca que sou o primeiro. Aí levanta o março, não, sou eu. Não, eu, cala a boca. Eu que sou profeta, eu que sou o quê? Vou dar um exemplo. Tem pessoa que na hora da pregação, que já é o meio da profecia, quer dar a revelação. Isso é prudente? Isso vem de Deus? Na hora da pregação, porque a gente está aqui pregando. Aí vai levantar o irmão, é, eu quero dizer para a igreja, pode parar. Está fora, é a palavra. Isso está errado. E quando for falar com o prebítero, a gente começa. Patrícia, tem alguma coisa? Mateus, que até isso tinha problema. Claro que isso não é um problema que atinge hoje a nossa igreja e nem vi isso até hoje acontecer. Mas foi um problema da igreja de Corinto. Versículo 31. Porque todos podem profetizar uns depois dos outros para que todos aprendam. Olha essa preocupação do apóstolo Paulo. Para que todos aprendam. E todos sejam consulados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O espírito dos profetas é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, ele está sujeito ao homem. Nenhum homem pode falar que ele foi tomado pelo Espírito Santo ao ponto dele, perdeu o controle do corpo dele, da mente dele, saído do muro, ponta a pé e solta em todo mundo. Isso não existe. Infelizmente, eu quero só abrir um parênteses. É muito triste o sacralismo para mim e difícil ficar dando essa palavra porque a igreja hoje em dia, irmãos, só para abrir um parênteses, fugiu muito do contexto da palavra. Fugiu muito. Então, quando você vem trazer a palavra, hoje em dia as pessoas não têm mais bom senso para ver, tipo, analisar, não, realmente ele está certo. Eu sei que eu estou falando porque eu já passei por isso. Você pensa que você é doido da verdade? Miguel pensa que eu sabe chamo. Aqui sempre foi assim, eu estou aqui há 15 anos. Tudo bem. Eu não vim aqui para mudar toda a liturgia da Emitodista Wesleyana. Eu não vim. Eu simplesmente estou falando como é que é o padrão da palavra. Agora vamos voltar. Porque Deus, versículo 33, 33, não é...